Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com o seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Eu gostaria que cada um de vocês comentasse um caso de sucesso que tenha marcado a vida de vocês. Alguém que no início estava ruim, mas você foi lá, intercedeu, mudou, ajustou e melhorou. Contem aí. Nossa, eu tenho várias, que seria excluir os outros, mas eu tive um aluno bem no início da Academic Geek, da escola, que ele já tinha sido expulso de cinco escolas no bairro de Águas Claras. Já não estava mais sendo aceito em lugar nenhum. Quando ele chegou nessa escola, lá pra gente, ele internalizou aquilo tão forte que ele chegou pra mim e falou assim, você sabe que eu já fui expulso de cinco escolas? Ele já chega com a posse daquilo ali. Ele não olhava pra minha cara, ele sentou e ele começou a dormir. Eu falei, não, bom, vou deixar ele dormir, depois a gente dá uma conversada. Mas aí depois ele pegou, deu uma levantada, abriu o livro, você precisa de ajuda, você quer ajuda? Aí ele, não, tô bem aqui. Extremamente reativo, por tudo que ele já tinha vivenciado. Era um aluno com 13, 14 anos, mais ou menos, né? E aí a gente foi trabalhando. Primeiro, aí eu comecei a construir a ponte da afetividade, como a gente tá falando, de conversar. As primeiras aulas foram literalmente de conversa com ele, pra eles, a gente não falava de transtorno, falava de coisas incomuns, de que a gente gostava, sabe? E aí, a partir daí, a gente foi conversando um pouco mais, aí eu fui inserindo, explicando mais sobre o transtorno, pra ele se entender. E aí, nos momentos de estudos, aí a gente combinava, né? Aí eu fui ensinando pra ele estratégias, mas eu não consigo me concentrar pra estudar. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar 5 minutos aqui. 5 minutos. A gente vai estudar 5 minutos, depois eu deixo você dar uma relaxada, tomar uma água, e depois você volta. Esse 5 passou pra 10, que passou pra 15, 25. A gente foi cada vez mais melhorando. Teve uma prova que foi muito marcante, que ele sabia o conteúdo, mas a prova não tava adaptada. Era uma prova muito contextualizada, muito grande, e ele não foi bem. Ele chegou arrasado, porque ele sabia. E a gente estudou muito. Ele chorou, e eu chorei junto também, naquele momento que a gente tinha estudado muito. E ele falou assim, mas eu não vou ser nada na vida, eu não vou ser ninguém. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço uma entrevista de emprego que te pergunte quanto você tirou na sua prova de geografia do sexto ano. Não conheço. Então, assim, eu sei que pra você, a sua prova é um marco muito grande, mas eu vou te falar, na sua trajetória de vida, ela vai fazer pouca diferença. É um grãozinho de areia. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai encercar essas lágrimas, a gente vai arregaçar as mangas, e a gente vai conseguir. Ele, então, tá bom. Você confia em você? Eu falo sempre, você confia em você. Porque eu confio em você, agora você precisa confiar em você também. Repete pra mim, se você confia em você. Ele não confia. E aí, ele foi, a gente conseguiu, final do ano, era um aluno que ele era extremamente reativo, ele não se abria pra ninguém, era muito delicado. E aí, no final do ano, na Natal, ele manda mensagem, professora, muito obrigada. Porque eu tenho TDAH de dislexia com uns errinhos de português, mas enfim, a gente abstrai. Uns errinhos de português. Professora, muito obrigada pelo que a senhora fez comigo, foi muito importante na minha vida. Eu falei, é isso, é muito mais do que educação é isso. Você deu um abraço que nenhuma escola deu. Exatamente. E aí, a partir daí, ele começou a entender como é que era o processo de aprendizagem dele, ficou mais um tempo com a gente, e depois ele foi embora. Ele entendeu como é que ele funcionava, e aí depois ele foi embora. Isso é educação. Educar é isso, né? É você eduzir. O que é que é eduzir? Trazer a luz daquele ser humano que ele já é. Isso que eu amo a educação. Se transforma um ser humano. Maravilha. Já que você tem, puxa da memória, algum caso? Ai, vários. É muito gratificante. Nossa, que isso. É lindo. Mas, dentre, em 2007, se não me engano, tiveram outros, mas esse é o feedback dos pais, dele mesmo, foi para mim muito marcante. Tinha um aluninho, ele tinha cerca de 10 anos, extremamente ativo, impossível, hiper, hiper, hiper mesmo. E dava muito trabalho, né? Eu tinha uma sala com mais de 30 alunos, muito cheia, dava aula à tarde, e aquela dificuldade toda. No geral, a turma tinha, assim, grandes dificuldades, mas ele era, né, o aluno. Com o passar do tempo, com essa questão de... Eu gosto, realmente, eu friso a questão da afetividade. Porque a gente quebra muito as barreiras, mesmo com a aluninho, com o TDAH. Eu comecei a trabalhar dessa forma, com os reforços positivos. A criança, ela se sente muito envolvida quando a gente fala da nossa vida. Quando a gente chama atenção para contextos que não é só da escola, né? E eu trabalhava muito isso com eles. E, em especial, quando eu chamava ele, em particular, que trazia a questão do olho no olho, do toque, daquela coisa toda, de trazer ele para perto de mim, as coisas começaram a mudar. Ele recebeu uma atenção que não era só palavras depreciativas. Porque ele era conhecido na escola por todos. Faltava até um pedaço de dente, gente, na frente. De tão ativo que o menino era. E a gente começou a trabalhar dessa forma. Dei mais atenção, ele começou a se abrir mais para mim. Através do reforço positivo, né? Deixou de ser o criticado, o criticado conhecido por todos, só por coisas negativas. Passou a me auxiliar em algumas coisas de forma estratégica. E as meninas começaram a mudar da água para o vinho. Graças a Deus. Começou a melhorar no rendimento. E quando chegou, coincidentemente, chegou assim, perto, sei lá, outubro, antes de novembro, a mãe bateu a porta da sala e falou que eles estariam indo embora. E que ela fez questão de ir lá pessoalmente. Eu nunca tinha visto essa mãe. Mas ela foi lá no último dia me agradecer. Ela falou assim, eu faço questão de agradecer pessoalmente por tudo que você fez pelo meu filho. Hoje o meu filho só fala da senhora. Da sua filha, que às vezes eu levava ela para lá, que eles ficavam encantados. Ele só fala da senhora. Hoje ele canta músicas diferentes, porque ele cantava aqueles funk pesadão, que era a coisa que era a vivência dele. E eu trabalhava até a musicalidade. Gente, que tipo de letra traz? Será que isso é interessante? E eles gostavam desse momento. Eu peguei que eles gostavam de música. E eu agia dessa forma. Se vocês se comportarem no final da aula, a gente tira o nosso momento de musicalidade. Menina, funcionava que era uma beleza. E a mãe chegou retratando isso para mim. Olha, agora ele canta essas músicas assim. Ele fala de Deus, sabe? E aí eu falei assim, eu não poderia deixar de vir aqui pessoalmente te agradecer por tudo que você fez pelo meu filho, por toda essa mudança. E assim, gente, é impagável. Para mim realmente foi marcante. Porque, aparentemente, quando a gente chega na escola, igual eu falei que eu gosto de saber quem eles são, ele já era um menino muito conhecido. Não vou usar o termo sem taxado, né? Mas ele já era bastante conhecido. E ele sabia, igual a colega falou, você sabe. Eu sou assim. Às vezes saia da sala sem permissão. Eu acho isso inadmissível. Eu acho o seguinte. Perdão, tinha que interromper. Esse negócio de ser conhecido e ele reforçar isso. Eu acho que é como se fosse um escudo. É tipo assim, não cria muita expectativa comigo, porque eu já frustrei tanta gente nessa vida. Menino de 10 anos. Já frustrei tanta gente nessa vida que eu não quero nem que você se apegue a mim. Eu vou logo deixar claro que eu sou o terror, que eu toco o terror aqui, que eu sou danado. É uma defesa. É defesa. É uma defesa. É uma defesa e é uma ferida, né? Uma ferida. Quando você vai investigando do porquê ele é assim, aí você entende. Você vai entendendo e aí você vai acolhendo aquela pessoa, aquele ser humano. E aí você vê que é uma pessoa ferida, mas que ela precisa ser olhada. Ela precisa ser vista. E aí, já que concluindo, os pais perceberam que o trabalho diferenciado estava dando fruto ali, né? Não, é muito gratificante. Igual eu falo assim, demanda bastante. Foi um trabalho dificultoso, bastante dificultoso. Mas no final desse processo, essa turma foi tão marcante. Eu era contrária temporária na época e saí de outra cidade. No outro ano, eles receberam uma premiação de melhor turma da escola. A turma que você interviu? A minha turma. Olha como a intervenção bem feita pode operar milagres, né? E assim, quando a colega me ligou falando assim, já que sua turma, a gente está em um passeio que sua turma ganhou, porque ela é a melhor turma da escola, eu achei interessante você ficar sabendo. Gente, eu chorei tanto, porque eu sei o quão árduo foi o trabalho, mas assim, eu me abri para isso. A afetividade. Como pode quebrar tantas barreiras? Porque era uma turma muito cheia. Meninos com defasagem de idade, mas eu falo assim, a palavra é assim, você conseguir milagres. De uma mônica do cano. Seja uma criança que não tem algum transtorno, seja aquela que tem. A afetividade, ela consegue quebrar gigantes barreiras. Cara, legal. De uma maneira não romântica, gente, o amor transforma. Eu falo, gente, não é um caminho, é o caminho. Não é romântico isso aí, né? É o caminho. Não tem como. E aí eu sei que vai ter algumas pessoas, alguns alunos que a gente não vai ter tanta amistosidade, sabe? Como a gente tem com outros. Mas a empatia, o respeito, isso é o caminho. Não tem outro caminho. Não tem um caminho. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma